My dear, my darling, sejam muito bem-vindos. Hoje quero te mostrar a experiência do que é viver dentro do aldeia. Vamos conhecer um pouco da aldeia do Vale. Essa é a minha esposa. É muito lindo. A aldeia do Vale, 4 milhões e meio de metros quadrados de área verde. Tem uma pista de caminhada em volta. São 18 lagos aqui dentro. Olha isso, mano. Caramba, olha que rica. My dear, my darling, sejam muito bem-vindos. Hoje, esse vídeo aqui, ele é pra explicar o porquê que a gente escolheu a aldeia do Vale. Vanessa tá aqui, os meninos tão no carro. Então vai ser assim, um vídeo bem tranquilo. Quero te mostrar a experiência do que é viver dentro do aldeia. Eu aluguei uma casa aqui em dezembro de 2020, pra entender como era a rotina de morar no condomínio. Aí eu pensei assim, vou ficar 4 meses, inclusive paguei 4 meses adiantado, fiquei na casa pra ver se eu me adaptava. Aí fiquei completamente in love pela aldeia. E eu vou mostrar pra vocês, então se prepara, você vai se apaixonar por esse condomínio. Não tem gente. Vou comunicando com o Rica, que tá filmando. Esse cara aqui é o nosso videomaker. Esse aqui é o Brabo. Minha família tá ali. Então vou fazer vários pontos de contato. Tô trazendo as crianças, inclusive, pra pegar o pneu deles também, né? É importante. Às vezes você tá me assistindo aí, você tem filhos. Vem comigo. Vamos conhecer um pouco da aldeia do Vale. Começando, né, aqui pela entrada. Pra te explicar sobre esse condomínio, ele é extremamente seguro. É até um pouco burocrático pra entrar, mas eu gosto disso, tá? Essa burocracia, pra gente que é morador, é segurança, na verdade. Mas só que a gente tá modernizando também. Então, por exemplo, quando eu entro como morador, vou passar ali reconhecimento facial. Às vezes não preciso falar com ninguém. Pronto, liberou, entrou. Quero liberar um visitante, tem um aplicativo do condomínio. Então faça a liberação, o cara recebe um QR Code, chegou aqui, tudo bonitinho também. Eu acho que todo mundo que quer morar em condomínio tá preocupado com isso, né? Então, assim, aqui você vai ter muita segurança. É top de linha. Bora lá pra dentro, conhecer o condomínio. Bom, vamos entrar, gente. Adentrando. Aqui, reconhecimento facial. Parei. Reconheceu minha cara. Vamos embora. Já subiu a cancela. E pronto. Coisa mais prática da vida. Estamos dentro do Aldeia do Vale já. Olha só a quantidade de... Ah, a Vanessa entendeu o que eu tava sinalizando pra ela. Eu tava filmando aonde você parou. Ele chama Aldeia do Vale porque tem um vale no meio, tá? Só que ele é cercado de, tipo, morros. Então ele é muito alto nas beiradas e ele vai descendo pro vale ali no meio. Olha só a quantidade de natureza. É um condomínio que ele tem... Se eu for olhar, assim, os tamanhos, seria superior à maioria dos condomínios de chacra. Pra vocês terem uma ideia. Hoje, um condomínio de chacra, a gente lança com lotes a partir de mil e alguma coisinha. Às vezes tem condomínio de chacra lançando com lotes de 800 metros. Aqui, eu vou estartar com mil e alguma coisa. A maioria dos lotes tem de dois mil pra cima. O lote, inclusive, que eu escolhi, vou mostrar pra vocês. É um lote de dois mil e quatrocentos metros quadrados. É uma chacra, cara. Tem muito... Além de toda essa arborização, nós temos muita fauna. Aqui tem muito animal, assim. Além dos moradores, Ricardo. Tem muito animalzinho, por exemplo. Tem aquele cervo, né? Os veados. Tem ema. Ema, cara, demais. Ema, pra você que não sabe, é tipo um avestruz. Só que ela é um pouco menor. Mas grandona. Eu acordo cedo e tem três, quatro emas passando a porta da minha casa, cara. Isso é muito louco. Imagina você ter essa experiência de morar com esse contato à natureza. Existem estudos científicos que dizem que o seu contato com a natureza aumenta a sua criatividade e diminui o seu índice de estresse. Aqui é o lugar pra você relaxar, desestressar e pra você morar muito bem. Olha isso, mano. Isso aqui tudo, gente, é dentro do aldeia, tá? A gente não saiu dentro do condomínio. Ele é completamente cercado, completamente murado. Aqui, por que que é vale? A aldeia do vale. É isso, mano. É totalmente cercado, de natureza. Não, cara. Isso aqui é uma colônia de férias. Porque é muita coisa pra você fazer. Eu não consigo, até hoje, tá? Eu tô mais de um ano aqui. Eu não consigo visitar tudo dentro do aldeia do vale. Não consigo explorar tudo. Eu vou começar pela minha rotina diária. Que é a academia. Vanessa, minha esposa, a minha darling, tá? Ela ficou tímida. É porque ela falou pra te apresentar. Essa é a minha esposa. Vem cá, my dear, my darling. Aqui, ó. Minha darlingzinha e meu dearzinho aqui, ó. Desce aí, meninos. Vocês podem, ó. Esse vídeo aqui é pra apresentar o aldeia. Então, vocês vão me ajudando. Se vocês acharem que é massa falar, vocês conversam comigo e a gente vai trocando uma ideia. É o seguinte. Essa época do ano que a gente tá filmando, ela é muito bonita. É óbvio que tem uma época que é mais seca do ano. Ali, por volta de setembro, outubro, o tempo vai ficando mais seco. Então, como é um condomínio com muita área de natureza, vai dando aquela secada. Mas também fica com a cara, tipo, de outono. Dá uma amarelada. É outra pegada, né? Mas agora, eu prefiro essa época do ano. Muito verde, muita grama. Pra todo lugar que você olha, é natureza, é vegetação. No meio de tanta natureza, nós estamos numa selva, né? É natural que tenha animais selváticos. É, não. É porque tem essa palavra, selvático. Você não sabia. Selváticos. A ima, ela é uma miniatura do avestruz. Ali, mais uma ali, rica. Ela é uma ima, cada um com seus problemas. É filho raiz, entendeu? Vai machucar, vai ralar. Bata na pedra, machuca, tem que dar ponto. É pra não ser Nutella, entendeu? Isso aqui é a vida em cima. Aqui na aldeia, a maioria dos lotes, eles têm essa... É um terreno mais acidentado mesmo. Quando a gente vende lote... Eu sou corretor, gente. Eu vendo lote popular. Quando você vende lote popular, a pessoa quer comprar um lote mais simples. O que eles querem, meu bem? Plano. Nossa, loteamento é lindo, planinho. Só que quando você tem dinheiro, você tem que morar na aldeia do Vale, tem que ter dinheiro. O lote acidentado, ele permite uma arquitetura mais ousada, mais bonita. Você explora melhor o ambiente, gasta mais, óbvio. Mas, né? Não estamos preocupados com dinheiro. Estamos sim. Estamos preocupados. Tô brincando, gente. Não é assim não. Fala assim, é mês, um ano mesmo. A aldeia do Vale acabou sendo conhecido como um dos condomínios. Já fui eleito o melhor condomínio do Brasil. Eu não sei como é que tá esse ranking hoje, né? Mas eu vou qualificá-lo como o melhor condomínio do Brasil. Por quê? Porque agora eu tenho lidado no Brasil todo. Eu tenho visitado realmente vários outros condomínios. Vocês vão se apaixonar. Eu não tenho dúvida. Isso aqui é a minha rotinazinha. Acordes bem cedo. Vem pra cá. Eu e a Vanessa. Os meninos ficam em casa. Tenha lá o que trabalha com a gente. Ela é praticamente da família nossa. Tá lá cuidando dos meninos. A gente vem fazer nosso exercício em todo dia. É de lei. Aqui. Academia Aldeia do Vale. É incluso no condomínio, tá? Então você tem acesso à academia. E olha só. Não é uma academia qualquer. Eu sou um cara que malha. Vocês que me acompanham, vocês sabem o quanto eu gosto disso. E aqui, ela não perde pra uma academia de alto padrão, tá? O que você precisa de equipamentos. A gente tem aqui climatizada, gostosa. E vocês vão ver uma coisa muito massa. Que você consegue malhar tendo uma vista extraordinária. Tem um cachorrinho ali. É porque assim, se você tem animal aqui no Aldeia do Vale. Você quer malhar. Você tá fazendo caminhada no seu cachorro. Pode deixar ele por aqui. Se o seu cachorro for comportado igual aquele. Ele fica paradinho ali, tá? O Thor, por exemplo, não funcionaria muito bem. Ele ia sair correndo aqui lá dentro. Olha aqui o que a gente tem de estrutura de academia. Meus queridos, então aqui, ó. Essa aqui é a nossa academia. É um dos lugares que eu mais frequento na Aldeia, né? Todo dia eu tô aqui. Então assim, completinho de exercício. Você pode fazer tudo. Espaço pras aulas aqui. Spinning. Espaço pra Pilates. A aula de Pilates, aí você tem que pagar o professor. Porque assim, é um professor que vai dar aula pra você. Então isso não está em que usar a aula. Mas você pode usar o espaço, enfim. Eu tenho uma sala de Pilates. Eu tenho sala de dança. Eu tenho sala pra exercício funcional. Tem uma sala de spinning aqui dentro. Então assim, uma baita de uma estrutura de academia com essa vista. Eu faço esteira naquela lá, ó. Onde tá aquela senhora com camisa. Que rosa, laranjada. E eu fico vendo a mata. Contemplando a mata enquanto eu tô fazendo exercício. Ela abre seis horas da manhã, no meio da semana, né? E fecha às dez da noite. No fim de semana tem um horário um pouco diferente. Ela vai começar um pouco mais tarde e fechar um pouco mais cedo. Só que é top de linha. É muito bacana. Completão. Se você quer entrar no shape, na aldeia, acabou as suas desculpas, tá? Spinning, ritmos, maitai, hidroginástica. E aqui, ó, tem toda uma programação também do Núcleo de Esportes. Basquete, futebol, vôlei, futebol infantil, futebol livre. Isso aqui tudo, gente. Incluso no condomínio, tá? Os meninos podem fazer. Inclusive, eles já foram matriculados no futebol. Tudo isso, incluso no condomínio, tá? Seus filhos podem fazer os esportes. Aqui tem várias quadras. Vou mostrar algumas pra vocês. Não sei nem se dá pra mostrar tudo. Não ia caber no vídeo. Vai ficar um vídeo de muitas horas. Vamos na piscina aqui pro pessoal entender. Aqui, nós temos hidroginástica, natação. As pessoas podem nadar normal aqui, né? Você pode vir, nadar, fazer o seu exercício, trazer professor, né? Ou você entra na turma pra fazer natação e hidroginástica. E sabe o que é o bacana, gente? Quando você vem malhar, por exemplo, você tem família. Igual eu e a Vanessa. Às vezes eu quero fazer um treino. Fala, mano, você tá bom? Às vezes eu quero fazer um treino e junto com a academia e com toda essa estrutura de esporte, eu tenho isso, cara. As crianças estão aqui no parquinho, divertindo, estão tranquilos. Eu consigo... Olha a academia que rica. Mostra aqui pra eles. Então, assim, tipo, eu tô malhando e tô monitorando meus filhos aqui na frente, cara. Olha isso aqui. Eu tô malhando. Meus nenéns estão aqui. Eu não sei quais são os dados dos filhos de vocês. O Arthur tem seis, a Anne tem quatro. Olha lá, já estão indo pro parquinho. Uma mistura de segurança com aventura, né? Aqui, ó, tudo parte dessa área de lazer. São algumas áreas de lazer, tá? Essa aqui é mais o complexo esportivo. Quadra poliesportiva, olha lá, ó. O cara joga futebol, joga basquete. Ali tem um campinho society, grama sintética. Nós temos aqui também. E depois dele, tem o esporte pro cachorrinho. Ou seja, tem tudo aqui nesse raiozinho aqui, ó. Nesse pequeno espaço. Tipo assim, tô fazendo musculação, mas quero fazer um cardio no meio da mata. Beleza, é só sair, cara. E vem caminhar aqui. Isso aqui é um paraíso. Isso aqui é, assim, é surreal. O que a aldeia do Vale proporciona pra vocês. E ali em cima, eu preciso mostrar. Você que tem pet, tem um circuito pro pet. E essa aqui é uma das áreas de lazer que eu tô te mostrando. Tem várias dentro do condomínio, tá? Aqui a gente tem o circuito pros pets. Você pode trazer o seu cachorrinho pra cá. A gente trouxe o Thor aqui umas duas, três vezes, eu acho. Mas tem gente que sempre traz. Henrique, mostra lá pra eles entenderem que a gente tá pertinho da academia. Isso, tá ali. Então pronto, você tem aqui o espaço pra pet. É livre pros moradores. Esse circuito aqui é feito pra pet, né? Só que os filhos da gente gostam de fazer o percurso do pet. Pode fazer, vai, vai, pula, vai. Isso, vai. É, olha lá. Vamos, mano. Ó, vai fazer. Ó, vai fazer. Olha, o que que é isso, hein? Tá perdendo isso com o Michael. Jackson. Ainda dentro da nossa área de lado... Nossa, fiquei meio ofegando. Tinha que foi subir uma subidinha aqui. Vim conversando. O Rica tá ofegando também. Melhorar esse card aí. A gente tem as quadras de tênis. Ou seja, se você é praticante de tênis, você vai fazer aula aqui. Inclusive, o Paulo Cuenca, você deve conhecer. Se você não conhece, tem que conhecer o Paulo Cuenca, que é nosso vizinho aqui. Ele faz tênis aqui também. Eu nunca pratiquei, né? Mas tá aqui a opção. O professor não é do aldeia, né? Tem o professor, tipo, particular. E você paga. Não pra usar a quadra, mas o professor. Cara, aqui no Aldeia do Vale, a gente tem algumas pessoas conhecidas. Tipo, Virgínia e Zé Felipe. A gente tem Maiara e Maraíza, que moram aqui também. A gente tem o Leonardo. O Leonardo é patrimônio goiano. Leonardo morou aqui onde nós tudo. Amado Batista. Amado Batista é o seguinte. Quase todo dia cedo, eu venho pra academia, ele pega a bicicletinha, e ó, ele faz umas três horas de bicicleta aqui todo dia, não é? Com a JBLzinha no cano da bicicleta, tocando as modas dele. Te juro, é verdade, gente. Se você vier aqui, você vai topar ele. Então, assim, a gente tem alguns famosos que moram aqui, donos de empresas, né? Dona Main Broker. TikToker, né? Falando em TikToker, a Virgínia, ela foi, ganhou o prêmio, tipo, a TikToker maior, assim, umas coisas assustadoras. E estão aqui, essa galera. Matheus Aleixo, né? Do Matheus e Cauã. Gustavo Lima já teve casa aqui. É um condomínio, assim, que tem muitos dos sertanejos, mas tem uma galera de empreendedorismo muito foda também. Por exemplo, o Paulo Cuenca, esposo da Dani Noce, ou Noce, é Noce mesmo, né? Que pronuncia. Noce ou Noce, ela... Eles são empresários fodas. Nós somos muito conhecidos a nível Brasil e estão aqui em Goiânia, meu querido. Hoje, depois de que a gente passou toda essa situação de pandemia, de você fazer trabalho remoto, os trabalhos estão cada vez mais remotos. Então, as pessoas estão priorizando a qualidade de vida. Aí, o cara, tipo assim, que morava na muvuca de São Paulo, falou, não, cara, não vou fazer isso mais, não. Pra que eu vou morar no meio do desespero se eu posso morar no meio da natureza e produzir o que eu já produzo. Então, isso trouxe muita gente pra Goiânia. Especificamente aqui pro condomínio, tá? A gente tem algumas disponibilidades de lotes ainda. Isso aí você fala com um especialista no mercado, tá? No caso eu, você pode falar comigo. A gente tem algumas opções de lotes, tem algumas opções de construções de casas que estão no meio do caminho também e casa pronta. A gente vai ter muita opção aqui. É um condomínio maravilhoso. Vamos continuar o nosso tour? Bora lá pro carro agora, porque a gente tem que dar uma volta. Eu vou levar vocês. Aqui, cara! Olha o buracão! Isso aqui é a minha garagem. Já subiu a terra ali, ó. A casa vai ficar no platôzão. Deixa eu subir ali pra gente ver a altura da casa. Chega aí, Rika. O Rika brincou comigo aqui que a piscina nova é legal, mas a piscina não vai ser baixa. Ela vai ser aqui, ó. A casa tá aqui em cima. Aí tem uma parte, tipo, suspensa que vem pra cá, que é a piscina, mano. Fica aqui assim, ó. Galera, a gente tá aqui dentro do lote, já, onde vai ser minha casa. Já tá rolando... Ai, mosquito entrando no nariz. Já tá rolando a movimentação de terra. Aqui, já tem a altura que vai ficar a casa. Olha o tanto que ela ficou alta. Em relação, por exemplo, ao muro, depois que tiver piso aqui ainda, olha só isso aqui. Depois que tiver piso, eu nem vou ver o muro. Eu nem quero ver o muro. Eu vou subir cerca-viva ali na frente, a ponte tampar ele. Porque aí, assim, tô isoladão. Olha pro lado. O que que eu tenho? Tem muita vegetação. De cá tem vegetação. Daqui eu tenho uma vista maravilhosa. A casa vai subir um pouco. Aqui ficou a minha garagem, tá? A garagem... E a gente vai fazer, tipo, um estúdio ali embaixo. Ou um lugar pra Vanessa. A gente ainda tá decidindo, mas tem um ambiente ali pra baixo. A garagem, a gente ainda tá negociando. Se você, né... Eu tô pedindo pro Fernando entrar em contato com a Porsche, com a Eurobike, né? Se rolar um patrocínio, a gente faz uma garagem com identidade. Por que não? A gente faz. É um lugar que eu vou produzir muito conteúdo. Já tô deixando a dica pra vocês aí. Inclusive, se você tem empresa a ver com construção civil, qualquer coisa, a gente ainda não fechou todas as parcerias. Você quer fazer parte desse projeto? Ainda dá tempo. Você vai falar com o Fernando, tá? Você entra em contato com a gente. Vou deixar o telefone do Fernando, você entra em contato com ele. A gente agiliza isso pra você. Mas a casa, é como se ela viesse aqui, assim, ó. Ela vem pra cá e segue. Ali na lateral, é passagem, é jardim, é tipo lazer, entendeu? E lá no fundo, muito espaço. Como eu te disse, é um lote de 2.390 metros. 2.400, praticamente, metros quadrados de terreno. É um terrenasso. A construtora que tá fazendo pra gente. Ali na cabeceira da aldeia, quando você entra, do lado esquerdo tem uma obra. É a Brascom. Aquela obra é deles e várias outras aqui dentro. Confio nos caras demais. Eu demorei, gente, a encontrar essa construtora. Brasil, ainda não, mas a intenção da empresa, eu perguntei isso pra eles, né? Eu perguntei se eles têm intenção de ir pra fora. Mas, por enquanto, estamos fazendo Goiânia, mas eles querem crescer, vão crescer junto com a gente. Confiei demais nas pessoas, nos processos, na forma que é administrada a obra, através de software, eu tenho acesso a tudo, as fotos, acompanhamento de obra. Aquilo ali, ó, tipo, é um QG local. Fica ali, aqui é a sala do engenheiro. Tem um estagiário responsável por cada obra. Então, vai ter um estagiário que vai, tipo, me acompanhar desde o dia 1 da obra até o final. Uma pessoa pra falar comigo o tempo todo. E é um estagiário por obra que vai acompanhar tudo. Então, assim, extremamente bem administrado. Confio pra caramba. E vai ficar massa. Vai ser meu lar. My dear house, home, sei lá. Vamos lá. Um pouco mais no condomínio. Galera, aqui é o seguinte. Dentro da Aldeia do Vale, a gente tem algumas estruturas de lazer, como eu te disse. Já vira academia. Aqui eu tenho a pizzaria. Tá, então... Segunda a sexta, Vanessa? Não, segunda a segunda, né? É todo dia que eu acho que ela tá aberta. A gente tem a pizzaria. Vocês podem ver ela aqui. Aí ela serve também pratos. Durante o fim de semana, na hora do almoço, tem outros tipos de culinária também. Além das pizzas. Tem o quê? Queijoada no sábado. Então é dentro do condomínio, tá? Você tem uma estrutura de restaurante aqui. Então os moradores vêm muito pra cá. Você pode trazer seus convidados, comer aqui. Chega aí, Rico. Aí, o que que é massa? Junto com essa área de lazer, com essa pizzaria, tem um parquinho aqui, pra criança. Às vezes você tá ali comendo, seus meninos tão brincando aqui. A gente já andou muito. O cardio de hoje já bateu e sobrou. Olha só. Então aqui eu tenho um parquinho. Tudo muito no meio da natureza. Nossa, que rica. Cara, tudo dentro da Aldeia do Vale é natureza. Pra vocês terem uma ideia, Aldeia do Vale, 4 milhões e meio de metros quadrados de área verde. 4 milhões e meio de metros quadrados de área verde aqui dentro da Aldeia do Vale. Então, meu querido, isso aqui é pra quem gosta de natureza. Se você não gosta, isso aqui não é lugar pra você. Talvez seja o Alphaville, alguma coisa assim. Aqui também é muito bom. Só que aqui é uma pegada totalmente diferente. Tem um lote aqui de 10 mil. Meu vizinho da frente tá construindo num lote de 10 mil metros. Pensa. Uma chacra, tá? Pra você criar gado. Aliás, gado não dá pra criar aqui dentro, tá? Tem algumas normas, alguns bichos que você não pode criar. Ó, os barlinhos. Ó. Olha que massa, velho. Mais uma quadra poliesportiva. Outra ali na frente. Ali é futebol, é um salão. Pra você jogar um futsal. Ali. Aqui. Isso aqui, quadros de vôlei. Aqui, ó. Pra você que é aventureiro igual eu. Se você anda de skate, de patins. Eu faço isso aqui, ó. Tô brincando. Não faço não, gente. Não faço nada. Mas você tem, ó. Olha que bacana. Se você é dos ousados, o meu sócio faria. O Ronaldo Dantas, né? O Ronaldo Dantas é skatista, mas você tá ligado? Eu já vi ele dando um flip. Não. Mano, tem vídeo do Ronaldo tipo de terno, gravata, atendendo uma ligação, negociando e andando de skate. Muito louco. De gravata não, porque ele não usa gravata. Gente, é diferentão. Cara, olha a vista que você tem da quadra. Você não sabe se você contempla a vista ou se você joga. Taxa de condomínio. Eu, na casa atual que eu moro, eu pago R$ 1.500,00 de taxa de condomínio. Aqui muitos dos lotes têm poço artesiano, tá? E como são lotes muito grandes, você pode fazer... É muito propício e a insolação também é muito boa pra fazer energia fotovoltaica. Ou seja, você não paga água e você não paga energia praticamente, tá? Então, na nossa casa, inclusive, também teremos, além do poço, a energia fotovoltaica. Então, acaba que a taxa de condomínio fica barata, tá? Fica barata. Como eu te disse, na casa que eu moro atualmente, tô pagando aí em torno de R$ 1.500,00, R$ 1.600,00. Fica variando um pouquinho. Então, assim, eu acho que vale a pena pra caramba. Pelo que você tem... Por exemplo, você economiza academia, você economiza aula pros seus filhos. Você tem 10 filhos. Você pode pôr eles tudo no futebol. Um time inteiro deles. A aula tudo incluso. Não, e a gente não mostrou tudo. Isso aqui são mais algumas. O segundo rolê. Olha aqui, cara. Simba, você tá vendo até onde o sol toca? Pois é, é a aldeia do vale. Olha só, cara. Que incrível. É muito lindio. É extraordinário. Maravilhoso. É benção isso aqui. Evita cair aí, mano. Não se mata não, please. Ainda temos muita coisa pra fazer. Nós não podemos morrer ainda, não. Espera aí. Vamos, bora lá pra Ípica. Essa pizzariazinha aqui é boa, cara. Ixi, cara. Muito massa. Eu... Eu venho, assim, Pelo menos uma vez por semana, Olha, eu confidenciando os podres. Porque o médico meu já vai achar, Já vai ficar pegando o meu pé. Ah, então é isso, né? Você tá comendo pizza toda semana. Mas é bom, cara. Porque você vem com a família, Você chegou em casa, Tá estressado, Você chegou do trabalho, Você quer descansar, Quer relaxar, Não quer fazer comida, Não quer ficar em casa. Porque tem... Além de fazer, Você tem que lavar e tudo mais. É, velho. E o massa é que é um ambiente, Eu gosto, assim, Eu priorizo muito os relacionamentos Que eu tenho dentro da aldeia do Vale, Saca, Rica? É... Porque é uma galera que eu quero ter contato. Ah, e deixa eu contar uma curiosidade pra vocês. Você tá gravando aí, né? Deixa eu contar uma curiosidade pra vocês. Qual é o tipo de perfil comportamental Das pessoas da aldeia? Eles são extremamente sociáveis. Rica, muito sociáveis. É naquele negócio de ter grupinho do WhatsApp, Das mães conversar, Dos maridos conversar, Vim aqui pra pizzaria encontrar os vizinhos. Você tá passando na rua o pessoal cumprimentar, Conversar. Eu também vendo imóveis nos outros condomínios. O Alphaville, por exemplo, É um condomínio que ele tem uma característica mais... De pessoas mais reservadas. Tipo assim, Privacidade, Talvez o vizinho nem se cumprimenta. Aqui não, cara. Aqui é tudo muito junto. É um clima gostoso de amizade. Tanto que aqui tem feira aqui dentro, Rica. A gente tinha que vir mostrar a feira. Que dia que é a feira? É hoje? Cara, a feira é hoje. A partir das 6 horas, A gente tem uma feira aqui dentro. Você vai ver que gostoso que é. Tudo morador, cara. E às vezes é gente famosa, tá? Assim, sentado, comendo espetinho. É muito doido. Aqui, é isso. Aqui é a pizzaria, Onde a gente vem, Pelo menos uma vez por semana, A gente tá por aqui. A administração do condomínio aqui faz muito evento. Pros condôminos. Então, tipo, Natal é muito esperado, Porque o Papai Noel chega. Então, tem muita decoração de Natal. Tem cantata de Natal pros moradores. Servindo champanhe. Servindo um canapé de camarão, velho. O dia que eu vi aqui, eu falei, Gente, eu venci na vida. E ao mesmo tempo, cara, Que é um condomínio desse jeito, Você vai me ver andando descalço na rua, E tomando café na porta de casa. Sentado no meio fio. E não sou só eu que faço isso. Você vai ver muita gente assim. Cara, é muito bom. Ele é uma soma do comportamento goiano, Com o luxo, a sofisticação. Então, assim, é uma mistura muito massa, cara. Eu sou fã. Não tem jeito. Só fã incondicional desse condomínio. Aqui, o sol tá apindo, gente. Eu tô aqui quase meio dia. Olha só. A gente chegou aqui pra gravar, Era, tipo, nove, né? E a gente tá na metade do vídeo, gente. Aqui é o heliponto. Cheguei aqui, já tem até um carro aqui parado, Inclusive, esse carro aqui, Provavelmente, tá esperando o morador chegar. Chega de heliponto aqui, De helicóptero. Chega de heliponto. Chega de helicóptero. Pousou. Normalmente, já tem um carro esperando. Você vai pra sua casa. Então, dentro da aldeia do vale, Tem um heliponto. Se você precisar. Então, tá aqui, tá? Tráfego aéreo. A gente tá do lado do aeroporto. Não sei se vocês sabem quem é de fora. A gente tá do ladinho mesmo do aeroporto. E esse heliponto, ele é conectado ao lago, que eu vou te mostrar. Ali tudo é casa, tá? A hípica, gente, ela tá mais ou menos nessa direção aqui. Daqui a pouquinho vocês vão ver a hípica também. Ali tudo lote. Tudo lote. Alguns de frente pro lago. A casa que eu moro atualmente, ela tá nessa direção. Vou passar lá na porta pra vocês verem também. E é isso. Bora lá passar ali no lago, que a gente já tá do lado. Que vontade de dar uma volta nesse carro aqui. Não sei de quem é. Nossa. Essa é bruta. Mercedona V8 de turbo. Bruta. My dear, darling, esse aqui é o lago principal do aldeia do vale. Quando o pessoal fala assim, o lago, eles estão se referindo a esse. Mas como eu disse, são 18 lagos aqui dentro, né? Então, eu não sei se vai chiar. Se chiar a imagem aí é porque tá ventando. É bom que você já sente o vídeo 4D. Tá vindo um ventinho gostoso. Aqui, Rica, vem pra cá pra eles entenderem. Aqui, gente, esse lago, ele não é um lago contemplativo. Ele é lago de pesca. Ele é lago pra esportes aquáticos não motorizados. Ou seja, você não pode trazer um jet ski pra cá. Mas você pode trazer o stand-up. Você pode... Ali na placa fala pra não nadar. Mas tem um grupo de triatlon aqui dentro. Os moradores meia tinha nadado aqui. Para a bicicleta, corre, ó. Nada e atravessa. Então, assim. Eu tô dizendo que na placa diz que não pode. Mas... Aí... Aqui é o seguinte. As famílias vêm pra cá normalmente no sábado cedo, domingo cedo. Fica aqui, ó. Monta os negocinhos. Traz a farofa. Põe a JBL do lado. E fica aqui. E eu tô falando sério, tá? Não tô zoando não. Isso acontece muito aqui. E os moradores achando que era só... O negócio é legal. Olha lá na frente. Tudo que você tem. Esse aqui é o lago principal, de fato. Mas tem vários outros. O que permite o Aldeia do Vale ser um lugar onde você tem um clima mais fresco do que o resto da cidade. Aqui é mais úmido. E por causa da vegetação, geralmente é dois ou três graus abaixo de Goiânia. Tipo da galera do Bueno ali e tudo mais. Então você tem isso. Olha aí que... Cara, que paraíso. Ali na frente, ó. Isso aqui é uma ilhazinha. É porque daí da imagem talvez não dê pra entender. É porque você tá vendo uma coisa só. Mas é tipo uma ilha. Você passa por uma ponte. Aí leva menino, criança. Fica pra cá. O pessoal pendura a rede debaixo dessas árvores. Ali tudo, gente. Ali tudo é tipo um pomarzão gigante. Tem uma pista de caminhada em volta desse lago inteiro. Eu faço muita caminhada aqui meditando. Eu gosto de escutar uma música. Põe o fundo de ouvido. Vem pra cá. Então a noite é normal. Fimzinho de tarde. Sol tá baixando. Você tem aquele pôr do sol maravilhoso. O pôr do sol do Aldeia do Vale. A gente vai filmar também. É lindo. E o pessoal tá fazendo caminhada aqui em volta. Ali a gente tem a Ípica. A Ípica tinha um restaurante japonês. Ele saiu. Provavelmente vão colocar um outro restaurante. Ali na Ípica também. Será que eu dou um de ponto aqui, Ica? Vamos lá, gente. Eu não vou fazer isso nem a barra. Não. Aqui, olha o que eu falei cedo pra vocês. Que sai os macacos dali. Eles atravessam a rua de boa. E vem pra cá, ó. Aqui tem alguns... De vez em quando vem pato, né? Você sabia que pato voa, né, gente? Aí os patos voam. Para aqui e tal. E é isso, cara. Olha que coisa mais... O pessoal faz caiaque, né? Pega o caiaque, traz pra cá. Olha lá. Inclusive tem um lá na frente. Tem um barquinho. Você pode pescar aqui no meio. Ou com vara, ou você vai lá pro meio. Põe o barquinho seu lá, mano. E manda bala na pescaria. Só pescaria esportiva, tá, gente? Você pescou, tira, joga o bichinho. Acabou com a tudo sagrada. Eu sempre achei isso meio estranho, mas... É o que temos. Chegamos aqui em casa agora. Hora de almoço, né? Eu tô a manhã inteira filmando o Aldeia do Vale. Pra vocês entenderem, tá? Acho que eu vou ter que tomar um banho, Henrique. Trocar de roupa. Eu vendo que não sai cheiro. Tô brincando, eu sou cheirosinho. Tô fedido, não. Aqui é a casa que eu tô morando atualmente, tá, gente? Aqui é a casa do Ricardo Martins. Moro de aluguel. Como eu disse pra vocês, quando eu vim pra cá, já morei de aluguel. Tô desde aquela época e agora tô construindo a minha casa. Que, inclusive, é o motivo especial dessa série de vídeos, né? Olha que delícia. Aqui que eu faço caminhada cedo, à noite, às vezes. Meditando, falando minhas palestras. É aqui que eu ensaio. E aqui que é o lugarzinho que eu faço a maior parte dos meus stories aqui na frente. O almoço tá ficando pronto. Os meninos já estão aqui. Vanessa foi comprar um referiazinho pra nós. A gente vai fazer o almoço, sim. E a gente continua. Senta o dedo no like, como os youtubers falam. Já senta o dedo no like. Põe seu joinha. Like, like, like. Dá like. Programão, programão, programão. Dá like. Seis horas depois. Um. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês algo assim que é uma das minhas paixões dentro da Aldeia do Vale, que é o pôr do sol. E eu tô indo pro lugar mais alto, que por sinal chama Lado Alto, né? A nova etapa da Aldeia do Vale. O que inclusive ainda nem tem construção e tal. Eu tô chegando aqui no ponto mais alto pra vocês verem. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É que eles fazem, tipo, a prova Dos cavalos A galera faz ali, ó, tem os obstáculos Eu não sei como, é hipismo, né, velho Assim, o que eles tiveram Cuidado aqui dentro do aldeia do vale Sempre que tem alguma atividade Por exemplo, você tem aqui a hípica Aí junto dela tem isso aqui, ó Parquinho Aí você tem academia Aí junto tem o parquinho Sempre tem alguma coisa Tipo assim, adulto Que pode ter criança também Nessa parte aqui, ó, deixa eu comentar com vocês Era onde tinha um restaurante japonês Provavelmente vamos colocar alguma coisa Ainda, algum outro restaurante aqui Você tem liberdade, tá? Tipo assim, não tem um lugar aqui dentro da aldeia Que você não pode acessar Se você é morador, você anda no meio do mato aqui Se você quiser Inclusive, a gente nos fins de semana Vai ali pra beirada do lago E monta, leva a rede Leva coisa no chão, faz piquenique Cara, isso aqui é muito família É muito gostoso O pessoal veio aqui Eu apresentei Eram umas quatro horas Eles chegaram Eu tava apresentando o condomínio E foi ótimo, né? Porque eu já tava com brilho no olho Falando do condomínio desde cedo Vim pra cá, emendei Foi bom demais Eu tenho muito prazer em morar aqui Sou muito feliz nesse lugar Não sei, conheço vários outros condomínios Muitos, a nível Brasil Posso dizer pra você que Sem medo de se tá puxando sardinha É um dos melhores condomínios do Brasil De Goiás Isso aí é com certeza Quem é do Alphaville não se ofenda Por favor Eu também gosto do Alphaville Mas eu gosto mais daqui, entendeu? De vez em quando eu tô fazendo caminhada cedo, né? Aí eu passo aqui na frente Porque a pista de caminhada Ela segue na sequência ali em cima Aí eu vou Passo perto dos cavalinhos aqui E faço Gente, tô aqui na minha fazenda Só que não é fazenda É dentro da aldeia Olha que gostoso isso aqui, gente Pessoal, vou buscar a família E nós vamos lá pra feirinha Chuva já Estancou Vamos levar vocês pra lá Pra vocês conhecerem o clima Dos moradores Como é que é Agora já É mais de 19 horas O pessoal já deve ter chegado Bora comer um pastel Ali na feira Tomar uma garapa Ó, chegamos na feirinha A família tá aqui Manda oi pra câmera aí Tem a feirinha aqui Ali na frente É o centro ecumênico Esse telhado inclinado aqui É um lugar que Centro ecumênico, né? Vocês sabem o que é o centro ecumênico Então é utilizado aqui Os moradores fazem eventos Fazem os cultos religiosos Brinquedoteca Como se chama isso aqui? Brinquedoteca não? Playground, né? Playground encostado do lado Ó, já tá a movimentação ali na feirinha Os moradores já estão chegando Olha aqui Aí, aqui As lojinhas não são de moradores, né? Pode ser que tenha algum ou outro Que tenha alguma coisa, né? Dos feirantes Porque tem morador que faz Que vende no grupo Vende bolo, vende artesanato Vende as coisas achando que você é só Fora de condomínio Nas vilas Não, meu querido Aqui tem que dar o dedo ao lado também Olha que bacana Que ambiente mais gostoso Dentro do condomínio, cara Dentro do condomínio Não, mas é porque tá começando Choveu e tá começando agora também Daqui a pouquinho tá lotado Aí, aqui Às vezes a gente faz O condomínio A administração organiza shows Organiza uma série de eventos E sempre é nessa parte de cá É nesse lugar aqui do condomínio Como eu vendi muitas casas aqui Então tem muita gente que veio Pra aldeia do vale Porque eu participei da transação, né? Então são clientes Mas acaba virando amigo Agora vizinho, né? Ó Lá atrás Você pode ver A galera já tá montando Daqui a pouquinho começa um showzinho Sempre tem um showzinho ao vivo Tem um negocinho Todo dia de feirinha Tem tipo um showzinho O pessoal contrata banda Contrata cantor Tá sempre fazendo Já vai montar Olha lá, a Vanessa tá vindo Achou a gente de volta Um pamonha O que que a gente faz? Eu quero iô iô Aí, ó Igual todas as feiras Você traz seu menino Ele vai querer Um tá pedindo uma pamonha O outro tá pedindo um iô iô É, é, é doido de iô iô Porque eu quero também Você quer um iô iô também? O que que você vai querer comer? Pamonha Pamonha E se tiver bico eles vão querer Eu vou devorar Eu falei A câmera tava até desligada Falei que liga a câmera Filma eu fumando a coca Amino Como é que a gente consegue patrocinar Estou aberto Estou aberto Estou aqui Como toda feira, né Você leva a menina Agora comendo Matou as lombrigas Agora quer ir comprar Brinquedos estranhos Vamos lá E aí meus queridos Vocês gostaram De conhecer um pouquinho mais Aldeia do Vale Olha só A gente começou o vídeo cedo A gente tá saindo daqui Já deve ser o que? Oito e meia Da noite Acabando de sair da feirinha A gente até comeu aqui Então assim Foi um dia Comprou o brinquedo Para os meninos Foi um dia inteiro De produção de conteúdo E eu não consegui mostrar Tudo da aldeia Vocês estão curtindo? Então já deixa uma curtida Aí no vídeo Você tem que curtir Você tá me assistindo aqui E se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve Deixa um comentário O que você achou De condomínio O que você achou Do Aldeia do Vale Deixa um like Inscreve no vídeo Deixa o celular Deixa o seu like Inscreve no vídeo Meus queridos É isso Obrigado pelo seu tempo Tamo junto Bora pra cima Deixa o like Se inscreve no canal E bora continuar Esse programa né Tão curtindo? Deixa o comentário Deixa o feedback Pra mim Que é importante demais Tamo junto Tchau 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 Tchau